Música Ai, tanto sangue Tanta luta corrida Por causa do que é meu e teu A história do mundo de civilização Que não desistam Nem nos momentos sem saber O que será na escuridão A esperança Ai, tanto sangue Tanta luta corrida Por causa do que é meu e teu A história do mundo de civilização Que não desistam Nem nos momentos sem saber O que será na escuridão A esperança Música Amém. 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 Amém.